Por favor, traga de volta coisas da mesma cor dessas malas. Malas mágicas coloridas! A maçã na arvore é vermelha, sim, ela é vermelha. O caminhão de bombeiro na estrada é vermelho, sim, ele é vermelho. Com o hidratante e o semáforo, eles são vermelhos, sim, todos vermelhos. Minha mala está cheia de coisas vermelhas, sim, oh sim, oh sim. Bom trabalho, ovo! Essas coisas vermelhas são lindas. O limão amarelo na arvore, sim, limão amarelo. O táxi amarelo está na estrada, sim, ele é amarelo. Como a banana e o abacaxi, eles são amarelos, sim, todos amarelos. Minha mala está cheia de coisas amarelas, sim, oh sim, oh sim. Essas coisas amarelas são demais, não é? O pepino na barraca é verde, pepinos são verdes. E o crocodilo no zoológico também, crocodilos são verdes. Como o prócolis e o abacate, eles são verdes, sim, todos verdes. Minha mala está cheia de coisas verdes, sim, oh sim, oh sim. Oh sim, oh sim, oh sim, oh sim, oh sim, oh sim, oh sim. Americano, amarelo, amarelo, verde. Muito bem, crianças. Oi. Esconde, esconde de uma cor Vamos jogar esconde, esconde de uma cor Vamos escolher uma cor e botar num lugar que combine com ela pra se esconder Sim! Quatro pequenos brincam de se esconder Vou se esconder em uma cor Vamos ver como estão indo Três, dois, um, começando! Ei, Wulfo! Onde você vai se esconder? Wulfo há a cor vermelha, vermelho Onde vão me esconder? Enfim, ele encontrou um lugar Sim! Sim! Cor vermelha! Esse é o meu filho Onde você está indo? É muito perigoso Wulfo é a cor azul A azul Onde vão me esconder? Enfim, ele encontrou um lugar Sim! Sim! A cor azul Talvez ele tenha encontrado um bom lugar Ei, Pig! Encontrou um bom lugar pra se esconder? Pig é a cor amarela Amarelo! Onde vão me esconder? Onde vão me esconder? Enfim, ele encontrou um lugar Enfim, a cor amarela! Onde vão me esconder? Onde vão me esconder? Ai, Pando! Te encontrei, Wulfo! Te encontrei, Wulfo! Pando está a procurar Toque e repop Pra encontrar o Wulfo O Wulfo! O Wulfo! Nós te encontramos! Encontramos o Wulfo! Pig! Onde você está? Chuchu, vai embora! Aí está você, Pig! Eu ganhei! Ganhei! Antes de comer, vocês devem responder minhas perguntas A busca das formas Me diz qual forma está na minha mão Me diz qual forma está na minha mão O quadrado tem quatro lados e ângulos iguais Me diz qual forma está na minha mão Me diz qual forma está na minha mão Um círculo! Sim, é um círculo Um belo círculo Sim, é um círculo É um círculo O círculo é uma figura redonda Que não tem cantos ou arestas Madame Cat, deixa! Me diz qual forma está na minha mão Me diz qual forma está na minha mão Um triângulo! Sim, é um triângulo Com todo triângulo Sim, é um triângulo Triângulo Agora eu sei Está faltando alguma coisa? Me diz qual forma está na minha mão Me diz qual forma está na minha mão Um retângulo! Sim, é um retângulo Sim, é um retângulo Um retângulo Sim, um retângulo Um retângulo tem quatro lados Os lados opostos de um retângulo São paralelos e iguais E é delicioso Escolha a cor certa O policial tem várias chaves Pegue já a vermelha Massa, morango, pimenta, tomate Agora que descobriu Por favor, me dá-te em mim Lucy Olhe! O policial tem várias chaves Pegue já a amarela Limão, abacaxi, queijo e tudo Agora que descobriu Por favor, me dá-te em mim Lucy O policial tem várias chaves Pegue já a verde Kiwi, brócones, pepino, ervilha Agora que descobriu Por favor, me dá-te em mim Lucy Que jogo legal! Agora sei cores novas Sim, você está em mim, Lucy O que precisa ou o que quer? Presente da Lucy Presente da Lucy Mamãe, eu quero aquele brinquedo Baby, baby O que quer? Isso aqui, aquele ali Pense duas vezes Compre o que precisa Não escolha Só o que quer Você é um bom irmão Obrigada! Vamos comprar o bolo favorito da mamãe Baby, baby O que quer? Isso aqui, aquele ali Pense duas vezes Compre o que precisa Não escolha Só o que quer Mamãe! Desculpe por esquecer O bolo de aniversário da mamãe Deveria comprar roupas quentes Baby, baby O que quer? Isso aqui, aquele ali Pense duas vezes Compre o que precisa Não escolha Só o que quer O bolo de aniversário da mamãe É por isso que deve comprar o que precisa Não o que quer Aham Baby, baby O que quer? Isso aqui, aquele ali Pense duas vezes Compre o que precisa Não escolha Só o que quer Minha caneta útil Me ajuda a desenhar isso Pessoal Lembre-se de comprar o que precisam E não o que querem Bom, modos à mesa Nham, nham, nham Nham, 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 nham Que delícioso está Oh, não, não, não Como assim? Pode incomodar os demais Coma com bons modos Assim é melhor Coma com bons modos Assim fica mais bonito Bom trabalho, Rufo! Parece delicioso! Nham, nham, nham Nham, 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 nham Que delicioso está Oh, não, não, não Como assim? Pode incomodar os demais Coma de boca fechada Assim é melhor Coma de boca fechada Assim fica mais bonito Lembre-se Mastigue sua comida suavemente A partir de agora Vamos tentar Nham, nham, nham Nham, nham, nham Que delícioso está Oh, não, não, não Como assim? Pode incomodar os demais Não há sopre tão forte Assim é melhor Não há sopre tão forte Assim fica mais bonito Pessoal, tenha sempre bons modos à mesa Ei, esse é o machucado Por que temos machucados? Mas não arranque, querido Essa casquinha Me dá com sua ira Dá conta de te Coçar e arrancar Essa casquinha Devo coçar agora Só arranque, Rufo Vai, vai, vai Oh, não, não Não tire a casca Protege contra os germes A casca protege o dodói Lembre-se Não tire a casquinha Preciso encontrar outro Preciso encontrar outro Essa casquinha Me dá com sua ira Dá conta de te Coçar e arrancar Essa casquinha Devo coçar agora Vai, só arranque, Pando Oh, não Não tire a casca Protege contra os germes E lá vou eu A casca protege o dodói Lembre-se Não tire a casquinha Ela arruinou todos os bons lugares Olha só Essa casquinha Me dá com sua ira Dá vontade de Coçar e arrancar Essa casquinha Devo coçar agora Vamos, arranque, Cat Não vou tirar a casca Protege contra os germes Ela protege o meu dodói Lembre-se Não tire a casquinha Uau! Isso foi incrível! Vocês se lembram da lição de hoje? Não arranque o machucado! Ah, não! Como posso entrar? Uau! O que é isso? É um copo de leite Vamos lá fora brincar! Uhum! Ufa! 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 Ufa Ficou demais Está tarde Pai, desculpe Papai, papai Pode dizer O que, o que é isso? Lucy é uma borboleta Muito linda Papai, papai Pode dizer É uma borboleta Lucy é uma borboleta Uau! É linda! Papai, o que é isso? Ufa, o que é isso? Mamãe! Mamãe, mamãe Pode dizer O que, o que é isso? Lucy é uma Vaca leiteira Ela nos dá leite Mamãe, mamãe Pode dizer É uma Vaca leiteira Lucy é uma Vaca leiteira Uau! Que nos dá leite! Obrigada a todos por me mostrarem! Claro, Lucy Nós te amamos Ah, o que é isso? Deixe-me te ajudar Não, eu não preciso de ajuda Eu posso fazer tudo sozinha Sou uma adulta agora E você, Lucy? Eu vou fazer tudo sozinha A partir de agora Troque de roupa, querida Nós vamos ao shopping Sim Qual eu devo escolher? Oh não, é tão difícil Como colocar os sapatos? Oh não, não é fácil Continue, Lucy Já sou grande Já sei me virar Mas o que faço? Deixe-me te ajudar Quando for difícil Me chame para te ajudar Papai, eu consegui Papai, eu vou fazer isso sozinha Posso construir esta casa Oh não, é tão difícil Como fazer direito? Como? Oh não, não é fácil Continue, Lucy Já sou grande Já sei me virar Mas o que faço? Deixe-me te ajudar Quando for difícil Me chame para te ajudar Eu posso te ajudar? Eu também Não se preocupe, Lucy Não tem problema Pede ajuda Estamos aqui para você Nós vamos fazer juntos Quando for difícil Peça ajuda Pois assim você também aprende Nós te amamos demais Se estiver difícil Me chame para te ajudar Pessoal, eu sei que vocês conseguem Fazer qualquer coisa sozinhos Mas quando estiver difícil Para vocês Podem pedir ajuda Música da coceira Música da coceira Olhem, atacar Coça e coça Coça e coça Oh não, não, não Chatos Zumbidos Desses mosquitos Coça e coça As picadas Vai embora Vai embora já Coça tanto Coça tanto Coça e coça Coça tanto Coça tanto Então sai pra lá Tudo bem Vamos encontrar outro alvo Coça e coça Oh não, não, não Chatos Zumbidos Quando escurece Coça e coça As picadas Vai embora Vai embora Já Coça tanto Coça tanto Coça e coça Coça tanto Coça tanto Então sai pra lá Tudo bem Vocês ficarão bem Bebês, se acalmem Estamos aqui Essa loção Vai trazer um alívio Não faça isso Não coce mais A loção é boa para você Se acalmem Não coce Quando eles picam Se acalmem Meus bebês Estamos aqui Hora de se livrar Desses mosquitos Vamos lá juntos Espirrar um spray Raquete de mosquitos Vai também nos ajudar Vamos Meus bebês Pegar os mosquitos Sigam-nos Nessa missão Vão embora Mosquitos Pra longe de nós Vão embora Mosquitos Para não voltar Papai Você é demais Mantenha o quarto De vocês arrumado Senão os mosquitos Vão voltar Vão embora Vão embora Mosquitos Onde estão as minhas cores? Tem um jogo para brincarmos Se caso você acertar a cor certa Ela voltará para você Mas se errar suas cores vão subir Onde está minha cor? Eu vou encontrar Que cor é essa? Eu não sei É azul Minha cor voltou pra mim Próxima rodada Você Onde está a cor dele? Eu vou encontrar Que cor é essa? Eu não sei Shhh Hum Azul Por não a cor dele sumiu O que devemos fazer agora? Vermelho Azul Rosa Prato É rosa minha cor E eu encontrei Junto ao vermelho Que eu também encontrei E todas as cores voltam pra mim Agora todos eles sabem o quão importante você é Todas as cores são importantes Todas as cores são tão bonitas Estão todas armadas por mim Você sabe todas as cores agora? Aham 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 Cinco sereias coloridas Aham Aham Você quer explorar o mer? Uma sereia rosa Sim sou eu Amo rosa Amo rosa É fofa Polvo, pérola e calda são rosas Minha cor preferida Sereia rosa Uau Tadá Combinou com você, sereia Luce? E eu E eu Uma sereia amarela sim sou eu Amo a cor amarela é tão fofa Garfo, peixe e coral são amarelos Minha cor preferida sereia amarela Uau Uau Tudo isso é tão brilhante Tchau, tchau Espere até ver minha cor Uma sereia verde Sendo eu Amo a cor verde É tão legal Concha, peixe e alga São todos verdes Minha cor preferida Uma sereia verde Tá tão divertido Você está pronto? Uma sereia vermelha sim sou eu Amo a cor vermelha É tão legal Castelo, caranguejo e pôr campo vermelhos Minha cor preferida Minha cor preferida Sereia vermelha Você está bem? Uma sereia roxa sim sou eu Amo a cor roxa É tão fofa Ouriço do mar Lula e corais são roxos Minha cor preferida Sereia roxa Você consegue lembrar de todas as cores? Por favor, nos diga! Auuuuu Onde estão minhas cores? Oh não, as cores do policial Se foram, se temos cores aqui Então está tudo bem Vermelho, roxo e laranja Vamos colorir Mas não são as minhas cores Vou ajudar vocês Azul e amarelo O uniforme do policial é azul No peito o seu distintivo é amarelo Agora sabemos as cores do policial Agora sabemos as cores do policial Vamos juntos colori-lo do jeito certo Oh não, as cores do bombeiro Se foram, se temos cores aqui Então está tudo bem Verde, rosa e marrom Vamos colorir Mas não são as minhas cores Vou ajudar vocês Vermelho e amarelo Vermelho e amarelo O uniforme do bombeiro é vermelho No peito o seu distintivo é amarelo Agora sabemos as cores do bombeiro Vamos juntos colori-lo Nada mal Oh não, as cores vão me indicar Se foram, se temos cores aqui Então está tudo bem Amarelo, preto e cinza Vamos colorir Mas não são as minhas cores Vou ajudar vocês Vermelho e branco O uniforme da médica É branco No peito o símbolo É vermelho Agora sabemos as cores da médica Vamos juntos colori-lo Que legal Vocês se lembram das nossas cores? Desculpe, Cat Eu ainda quero muito mais Por que não pegamos a máquina do seu pai emprestada? Ok, vamos lá Pirulitos coloridos Pirulitos Por favor, faça pirulitos para nós Pianças, façam uma fila Pirulito, quem vai querer? Escolha o que quiser O vermelho é o que eu vou querer O vermelho é o que eu vou querer Pece por favor O pirulito vermelho O pirulito vermelho Escolha o que quiser Escolha o que quiser Escolha o que quiser O amarelo é o que eu vou querer Pece por favor O pirulito amarelo Pianças, faça pirulitos para nós Pianças, faça um manieran Qual você vai querer, querida? Pirulito que vai querer Escolha o que quiser O azul é o que eu vou querer Esse, por favor O pirulito azul Vocês querem tentar produzir-nos sozinhos? Sim! Sim! Nós queremos! Vamos misturar todas as cores Vamos misturar Arco-íris é o que temos pirulitos Arco-íris Tem para todo mundo E aí, então, eles ficaram bons? Sim! E qual cor vocês mais gostaram? Arco-íris! Arco-íris Legenda Adriana Zanotto